o que tem ali Carol? avião ai ele foi embora pra fazer dele conta pro irmão que você viu um avião que cansada O que você tá fazendo aí? Tá sentada na grama Hein, Carolzinha? Você tá vendo o bicho? Ai, quanta formiga! Por que você mudou de lugar? Não é bicho, é formiguinha Tá cheio de formiguinha aí? Você brava Chama o meu irmão, papai Antes de você Ela propôs a proteger ela Eu tô paix extraordinário PRIAGE 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 PRIAGE